Aqui Ó Vou pôr a banheira aí Tá que se derramar aí Agora você passa e tá tomando os queixos Ei Vamos lá Já ligou lá o celular? Já Tá com a manquinha Que doida Que doida Vai que eu tiro aqui Calma aí cara Ai que vovó doida Mas vamos tomar banhinho Vai deixar que ele coberta Hã? Vai deixar que ele coberta Tá com frio né né Ó não mora o umbigo Vai que você goleira Você vai poder Vai que ele assim Vai que ele vai Vai que ele vai Vai que ele vai assim Vai que ele vai Ai gostei do banhinho Quentinho Tá com friozinho de passadinho Tá? Vanilhinho É É É Tem que gravar mais? Não tô vendo É 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 atchet Para Segura 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 Agora, segura ele assim e deixa essa bonzinha pro ar. Só pra lavar a bonzinha. E aí, é isso. E aí, tadinho. Olha, tadinho. Já acabou, acabou, acabou. Acabou? Já acabou? Já acabou? Acabou, gente? Agora, pega a toalhinha dele já. Sem tapuz. Só pra enrolar. Aí, depois eu só lavo a cabecinha. É assim? É assim? Tá na toalhinha. Ó. Que hora. Não, cabecinha. Ah, tá. Bequeno, pode nem gostar de cabecinha hoje, né? Já lavo o almoço a madrugada. Vem lá, tá na vontade. Então, vemos. Dá tchau lá. Aí, parei de chorar. Dá tchau. 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 Vamos vir com a câmera, então. Pode coiar aí, Betinho, no chão. Pode coiar. Solta. Pronto. Agora vamos enxugar? É. Vai berrar de novo. Meu Deus, eu não gosto de sentir fio. Vou enxugar essas mãos aqui. Você põe a tchau, né? Não tá craque. Ela viu? Sabia que o senhorinha dele tá? Pode pegar pra mim. Não tem como. Pode, 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 pode. Vamos secar aí. Abre esse suvato aí. É, tá bem bonito. Será que é normal? É, tá bem bonito. Ó, bacana. Isso acaba aí o cumbinho. Cuidadozinho. Só que você tá assadinho aqui. Olha, irmão, mãe. Não, tá assado. Não, tá assado. Fui. Fui. vou pegar o bumbum eu estou meio batendo já tem menos o fio é que a pessoa pode 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 eu não gosto de sentir fio gente, agora com o bírio eu eu parei com o bírio eu parei Né? Esse olho, cara. Vou pijaneir. Pra frutir, griteir, tadico. Tá batendo os dentinhos, batendo a boquinha. Ai, que cabelo mais lindo que eu fico penteado, meu Deus. Pronto, olha o cabelo empeixado. Vai. Vem, 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 pronto. Vem pôr essa roupa nova. Esse pijama de cachorro. Aqui também tá grande. Aqui também tá grande. Tá uma briga que vai ser pra tomar banho todo dia, né? Pra limpar esse bumbum de cocô aí. Eu vi a enfermeira por uma fraldinha de pano no peitinho, sabe? É, a jogada usou. O que é? Ela usou. Usou no hospital? É, porque ele fica, não chora. Deve ter que ficar bombole por baixo. Ela foi. Não achou com o zíper? É, o zíper. O meu que tem proteção. Ah, então deixa. Ai, como ele tá bonita de cabelo penteado, gente. Ó, abrem a mão dele. Muito grande. Vem, ó. Vem ver, mãe, de cabelo penteado. Que bonitinho. Deixa eu ver, tá aquele hoje. Ai, meu Deus. Parece que ele não tem cascaquinha. Ó, que bonitinho. Vamos dar tchau pra câmera lá. Cabelo penteado. Cabelo penteado. Deixa eu pegar ele. Ai, que bonitinho. Vamos dar tchau pra câmera. Um, dois, três e... Tchau, pessoal. De cabelo penteado. Tchau. Tchau. Vamos, Mimi. Agora, vamos. Vamos. Mamãe, vai mimir. Eu dei no banheiro, por quê?